O consumo da carne durante a quaresma já é história. No período de 40 dias, no cardápio das chamadas sextas-feiras, a carne passa longe. Esse já é um costume dos católicos fervorosos. Quando eu nasci e me criei, sempre minha mãe dizia que sexta-feira santa a gente não comia carne. Quinta e sexta, mas aí quinta ainda podia comer, mas sexta não comia. E aí eu me criei vendo aquele jeito da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós, né? E aí sexta-feira eu não como, né? E o que a senhora costuma comer mais? A senhora está comprando umas verdurinhas aqui, né? Peixe. Peixe. O que eu como mais é peixe. Carne é difícil. Difícil é comer, mas é peixe. Mas eu, com aquela vida dos meus pais, dos meus avós, eu não como carne no dia de quaresma, né? Sexta-feira eu comi um peixe, feijão, que eu não gosto muito de feijão, mas carne não. Digamos, esse seu comportamento de não comer carne vem de infância, ensinado pelos pais? Vem de infância. Quando o papai, quando eu fui crescendo, já encontrei meus pais fazendo isso, aí eu continuei, né? As coisas boas que meus pais faziam, sempre eu gostei de fazer. E já que é assim, a venda do peixe deve estar de venta em polpa. Por que o senhor acha que a venda não aumentou? Não, porque ainda não chegou o dia mesmo de aumento. Já chega a aumentar só no dia próximo da Semana Santa. Se tiver em dias que aumenta. Se tiver em dias da Semana Santa que aumenta o preço. Por dia você tem vendido assim quantos quilos? Assim, a varia. Vende 50 quilos, vende 100 quilos. Tem vezes que vende 40 quilos. Não tem assim um base certo. Tem vezes que vende 150 quilos. Aí a venda varia muito. Comparando com o antes, está vendendo pouco ou muito? Razovalmente está, porque nós somos muitos vendedores, aí cada um vende um pouco, né? Não é só a gente também que precisa vender, todos nós somos muitos colegas, aí cada um vende um pouco. Assim, a gente está passando. Nosso serviço é esse mesmo. E se falamos em peixe, não podemos esquecer dos frigoríficos. Como será que estão as vendas da carne? De acordo com o seu Isaías de Jesus, do frigorífico Paz e Amor, as vendas caíram muito. E isso não é de agora. No período da Coreia, está muito difícil para a gente, está entendendo? Porque antes a gente tinha um limite de venda, a gente tinha uma alegria, porque a gente vendia, digamos, a gente vendia uns 100 quilos de carne, vendia uns 150 quilos. Hoje, isso caiu pela metade. Então, quem contava com uma renda fixa ali, hoje já não tem mais essa garantia. E aí, para nós que trabalhamos com carne, ficou muito difícil a situação para a gente. A gente está correndo atrás de outros recursos, porque isso não está mais dando para a gente. O dinheiro da cidade, do município sumiu, a gente não sabe o que está acontecendo até agora com isso. Isso é um problema muito sério que a gente está correndo. Então, nesse caso, o senhor não diria que é somente por causa da quaresma, né? Não, não é só por causa da quaresma, porque está difícil mesmo. Caiu muito a renda. Nesse período de uns 5 a 6 meses, aqui atrás, tem passado por essas dificuldades, está entendendo? São as dificuldades que a gente está correndo e não sabemos até quando nós vamos passar por isso, né? É uma coisa que a gente não tem explicação até agora. A cultura da abstenção de carne nos 40 dias, passada de pais para os filhos, envolve também a renovação espiritual. É interessante, uma vez que a igreja nos propõe que a gente faça a abstinência no período da quaresma, que a gente faça esse sacrifício, pelo menos, às sextas-feiras e na quarta-feira, de cinzas. E os mandamentos da nossa igreja, ele também, ele pede que a gente faça isso. Costuma fazer penitências, rezar muito durante esse período também? É, geralmente. As orações, elas precisam ser mais firmes e com mais frequência, né? Porque é um período, na verdade, um período de penitência, né? Que a gente precisa se voltar e olhar mais para dentro de si, né? Ver como é que andam as nossas limitações, nossos pecados, a gente como ser humano. Então, a igreja católica, ela propõe que a gente faça isso, principalmente nesse período da quaresma. Sempre, né? Mas principalmente nesse período da quaresma. A quaresma, entrou a quaresma, pronto. Só come peixe? Só, não, come... Outras coisas, mais carne, esse aí não vai na panela, não. Carne bovina de jeito nenhum? Mas é durante toda a quaresma? É durante toda a quaresma. A senhora é fervorosa católica mesmo? Graças a Deus. O que mais a senhora costuma fazer durante a quaresma? Alguma penitência, alguma coisa? É um jejum, é a via sacra, é rezar mesmo. Não é só para dizer dos dentes para fora, eu rezo. Não, senhora. É rezar mesmo. É fervorosa. Graças a Deus. Não, senhora. Obrigado.